Como disse a Maíra, a Prefeitura de Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19. Idosos a partir de 76 anos recebem o reforço da AstraZeneca. Isso para quem tem a data de aplicação esteja entre o dia 31 de maio no cartão. A primeira dose em trabalhadores da saúde a partir de 18 anos também continua, assim como a campanha contra a influenza. Idosos a partir de 76 anos podem ser vacinados na área 1 da PUC, 6 escolas municipais e 2 drive-thru, todos sem agendamento. Para vacinar é necessário levar o documento pessoal com foto, CPF e o cartão da primeira dose. Profissionais da saúde devem agendar seu atendimento da primeira dose no shopping cerrado somente na modalidade pedestre.